Porque o jornalista tem tanta coisa pra fazer, né, tem outras profissões que não tem uma amplitude dessas, assim, né, porque você pode ser jornalista de uma empresa pra fazer house, órgão de jornalzinho interno do Itaú, e ao mesmo tempo você pode tá no meio do furacão, no meio da guerra, tomando tiro, assim, né, você já fez cobertura de guerra? Não, de guerra não, mas incêndios explosivos, assim, né, aquelas coisas que você fica no meio da tropa de choque, essas coisas já. Você já se sentiu em alguma, em algum momento, se sentiu risco pela tua saúde física? Sabe quando eu senti, acho que a primeira vez, foi logo quando eu entrei na Globo também, porque eu entrei na Globo do ano, de Isabela Nardone, e aquela outra menina que depois acabou morrendo, que era Nayara, tinham duas meninas, lembra? Foi sequestrada, ficou, tomou um tiro do namorado dentro de casa, eu lembro disso. Exatamente, e é essa que ficou lá com o namorado, né, dentro do predinho lá, quando eu cheguei, o primeiro dia pra fazer a cobertura, no momento que eu cheguei, eu ia render o Wallace Lara, acho que pro SPTV, pro Jornal Nacional, sei lá, não lembro, eu sei que na hora que eu ia em Wallace, ele pá, um tiro, ele me jogou no chão, assim, a gente não sabia de onde tava vindo, a gente não sabia se era um tiro, se eram mais tiros, enfim, mas ali foi um momento tenso, e ali teve um momento que eu tinha que, o que eu ia fazer ali era tentar descobrir um pouco de quem era aquele cara que tava ali sequestrando, então eu comecei a entrar nos prédios, né, e aí veio uma galera com o fuzil na mão e falou assim, acho melhor você não entrar, e aí você fala, oh, oh, né, não deveria tá aqui, é, mas isso aconteceu também no Globo Mar, no Globo Mar teve um dia que eu me empolguei pra caramba, assim, a gente tava filmando um tubarão, e eu fiquei hipnotizada, hipnotizada, um tubarão em Noronha, e comecei a seguir, 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 a gente tava, sei lá, uns 20 metros, de profundidade, e seguir o tubarão durante uns 7 minutos, 8 minutos, sei lá, eu, de repente o tubarão vira, eu tava olhando pra cauda do tubarão, mas de repente ele vira, e aí eu começo a olhar pros dentes do tubarão, aí você fala, ai, eu acho que não é um bom lugar pra ficar aqui, e nesse desespero, né, o mergulho tem uma série de regras, tem que fazer. Eu tava mergulhando, é, 20 metros de profundidade, eu achei que você, mas eu achei que você tivesse alguma cabinezinha, alguma coisa, não, nada, protegida daquelas coisas de ferro, assim, cilindro, só, e no mergulho, quando você tá a alguma profundidade, né, não precisa ser 20 metros, mas você já desceu bastante, você precisa fazer paradas de descompressão, porque senão você tem um risco de um nitrogênio entrar nos seus ossos, causar uma embolia pulmonar nas suas artérias, tarará, você tem que tomar cuidado, e eu fiquei tão desconcertada com aquilo que eu subi, é uma bomba. A pressão muda, né, muito numa subida dessa. Muda muito, não aconteceu nada, né, como você pode ver, estou aqui, mas, mas, assim, então... Isso foi pro ar? Não, essa parte não foi pro ar, porque nesta parte eu me empolguei tanto que eu saí até de perto do cinegrafista, tava só eu lá com o tubarão. Esse é o problema, né, pá, o problema é isso, né, o grande, a grande questão é nesses momentos de risco, você entender que você ainda é um profissional, você tem que lutar pela tua vida. Eu fiz uma vez na Liga, a gente fez uma reportagem na Tríplice Fronteira, que é um lugar que quando você passa por cima, tá tudo bem, mas o entorno daquilo ali, como vem a mercadoria pelo meio do rio e não sei o quê, e aí a gente foi, a polícia descobriu que tava chegando um barquinho com mercadoria, e a gente foi. Quando a gente foi e chegou perto, começou uma troca de tiro, assim, papapá, 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 eu via tiro, no meio das árvores. E nessa hora, né, você fica pensando, e aí o que eu faço, eu corro, vou-me embora, cago pro cinegrafista, ou eu fico tentando contar? E eu me desesperei, imagina, filma aí, e fui embora. E aí, mas só que filmou Ele acabou me acompanhando durante esse momento todo E foi uma das cenas mais ridículas do mundo Porque eu corri com a calça Com a minha bunda aparecendo Mas por quê? Porque caí, eu não uso cinto E aí na correria eu fiquei com metade da bunda de fora Então você tem a imagem De uma troca de tiro em um cofre De um mecânico O negócio mais ridículo Mas foi pro ar, botaram um blur Parecia que eu tinha tomado um tiro Mas eu não tenho esse equilíbrio De ir na hora, segurar ali É difícil pra caramba Nossa, você entender Que você precisa contar essa história Sabe o momento difícil que agora você me lembra Não era um risco Uma cidade alegre ganhou o carnaval E aí eu tava na quadra E tinha que entrar ao vivo No Jornal Nacional E abrir o Jornal Nacional Aquela quadra lotada, maravilhosa A imagem que você tá lá, todo mundo empolgado Não sei o quê Então o William Bonner já dando boa noite E eu me preparando ali no link De repente Tantas pessoas, tantas pessoas Que as pessoas começam a esvaziar a quadra Porque tinha risco de cair a quadra Como assim? Porque era um lugar que não suportava tanta gente Então tinha uns lugares Era um galpão Com vários mezaninos Ah, você tava na escola E eu tava na escola Entendi Então eles mandaram esvaziar a quadra Por um risco De desabamento Então você começa a ver Que aquela galera tá saindo A imagem que você tinha preparado Que você preparava pra falar Foi pro saco Foi pro saco E além de tudo Neste momento Meu sutiã estourou Uh, beleza E aí foi Pum E aí foi muito engraçado Porque tava na vinheta Do Jornal Nacional Ah, você ia entrar ao vivo ainda Ia entrar ao vivo Ia entrar ao vivo E aí o Edson Que era o cinegrafista Figura Tipo, parceiraço Assim, ele Quem foi, Mari? Falei Estou no meu sutiã Deu nó E eu Boa noite, Bonner Tudo bem? A quadra acabou de ser esvaziada Por um risco Tipo, foi Mas é muito engraçado Essas histórias são muito boas Depois Até depois Na hora é meio desesperador